Romanos capítulo 8 verso de número 14 Semana passada nós falamos de Romanos 8.13 Essa semana nós vamos falar de Romanos 8.14 em diante Diz assim, olha Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Verso 15 Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados Mas receberam o Espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus E se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados Verso 18 Porque para mim, tenho por certo Que os sofrimentos do tempo presente Não podem ser comparados Com a glória a ser revelada em nós A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Feche seus olhos Pai Primeiro nós queremos te agradecer por poder estar aqui em família E poder se debruçar sobre a tua palavra E poder se debruçar sobre a tua palavra, as escrituras sagradas E transforma-nos Pai E transforma-nos Pai De dentro para fora Pai, que esse mês de novembro seja um mês de transformação na nossa vida E de muito crescimento em ti Pai É o que eu te peço no nome de Jesus Amém E amém Aqui em Romanos 8,14 Paulo Paulo está dando uma explicação para a igreja em Roma De como que funciona a salvação Como que funciona o se converter E ele está dizendo que o processo é o seguinte O Espírito entra na vida da pessoa E esse Espírito testifica o Espírito dessa pessoa De que ela é filha de Deus De que ele é um filho de Deus Ok Você entendia que Talvez você acreditava que há uma divindade Você acreditava que Essa divindade é toda poderosa Mas quando o Espírito Santo E aqui Paulo coloca ele como Espírito da adoção Entra, te traz uma convicção Eu sou um filho de Deus Eu sou uma filha de Deus E ele diz assim que um clamor começa a surgir na sua vida Ou seja, o teu Espírito clama Aba Pai Aba Pai E eu não sei se você se lembra Mas o que é Aba Aba é o jeito que uma criança de Israel Falaria Papai Papai Então uma criança Quando ia aprender a falar Imagina uma criança Perto de um ano Ou pouco mais de um ano Que está começando a falar Ela vai balbuciar a palavra Papai Ela vai balbuciar a palavra Pai Então ela vai falar Papá Papá Em hebraico ela falaria Aba Aba Que é uma palavra É emprestada do aramaico Mas que era muito comum em Israel E até hoje Se você for lá em Israel Em Jerusalém Se você for num parquinho Que estiver cheio de criancinha E vocês vão ver eles correndo atrás Geralmente de um barbudo E gritando Aba Aba Porque é Papai Papai Então fala comigo Aba Aba O que que Paulo está dizendo? Que quando o Espírito Santo entra Ele começa a te dar essa convicção Como um recém-nascido Como uma criança Pura Que Deus é o seu Aba Ele começa a testificar Que Ele é o seu Pai Ele é Senhor Ele é Criador Ele é soberano Mas esse Senhor Criador soberano É o seu Papai Isso é lindo, não é? Papai Porque poderia ser Pai Mas não É Papai Fala comigo Papai Papai Eu gosto muito da forma que Jesus Coloca Porque Jesus Ele dá essas mesmas explicações Nos Evangelhos Mas Ele é muito mais lúdico Ele usa ilustrações Então em João 3 Nicodemos Que era um mestre da lei Vai procurar Jesus A noite Provavelmente Para não ser visto Conversando com Jesus E aí Nicodemos Chega para ele Aborda ele E como a maioria Dos mestres da lei Nicodemos Tinha uma pergunta E talvez É a mesma pergunta Que trouxe você A igreja Talvez é a mesma Pergunta Que Todo mundo Que aborda Um lugar como esse Que vai falar De espiritualidade Tem no coração É a pergunta Para todas as religiões A pergunta é O que Que eu faço Para ter a vida eterna Ou em outras palavras O que que eu faço Para entrar no reino de Deus O que que eu faço Para ser salvo E cada religião Vai te responder Uma coisa Faz isso 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 Você vai ser salvo Em outro lugar Faz esse Esse ritual E você vai ser salvo Em outro lugar Vai nesse Nesse lugar Que você vai ser salvo Mas quando Nicodemos Aborda Jesus Com essa pergunta Jesus dá um nó Na cabeça dele Porque Jesus Já começa respondendo Ei Nicodemos Se você quiser Ver o reino de Deus Você vai ter que Nascer de novo E por que que essa Resposta Dá um nó Na cabeça Porque ele estava esperando Uma listinha de regras Para ele obedecer E entrar no reino de Deus Mas Jesus Fala para ele Uma coisa Que ele não podia fazer Nicodemos Você quer Ver o reino Você quer entrar no reino Então nasce de novo Então nasce Da água e do espírito E qual é o problema Disso gente É que eu e você Não podemos fazer Nada para nascer O que que um bebê Faz para nascer Hã? O que que um bebê Faz para nascer Nada O que que um bebê O problema do evangelho O problema da graça É esse Tira o controle Da nossa mão E coloca na mão dele Porque aí no fim Toda a honra E toda a glória É dada única Exclusivamente A ele Porque não tem nada Qual é o bebê Que pode se vangloriar De ter nascido? Nenhum Porque quem faz Todo o trabalho Gente A mãe A mãe Gera A mãe Nutre A mãe Geme A mãe Passador A mãe Sangra E ele só Nasce O que que Jesus Estava dizendo Para esse mestre Da lei Ei Nicodemos Você quer saber O que você precisa fazer? Não tem nada Que você pode fazer Quem vai fazer Tudo sou Eu Nicodemos Eu estou gerando você Eu estou nutrindo você Eu estou fazendo você crescer Nicodemos Eu vou gemer Eu vou passar dor Eu vou sangrar E você só vai Nascer Da minha dor Quem está entendendo O que eu estou falando? O que Jesus está dizendo Para Nicodemos É Nicodemos É graça Se tornar um filho de Deus Nicodemos É graça Gente Essa era a pregação De Jesus Era o Evangelho Jesus ia por toda parte Pregando isso E eu gosto muito Do que o Tim Keller Fala no início do livro dele O Deus Pródigo Ele diz assim Na introdução Ele fala Com frequência Você vê Jesus Diante de um fariseu E uma prostituta E ele prega A mensagem dele O fariseu Se sente ofendido A ponto de querer matar ele E a prostituta Sai salva Você fala Peraí É a mesma mensagem? Aí ele está diante De um mestre da lei E de um publicano Que eu disse para vocês Que era como Um político corrupto O político corrupto Abraça a mensagem E o mestre da lei Rejeita e quer matar ele Por quê? Porque essa era a pregação Gente A pregação é o seguinte Ei Sabe o seu passado? Sabe tudo o que se acumulou Até agora? Pega Joga fora E nasce de novo Começa do zero Eu tenho uma página Em branco Para te dar E uma nova vida Aqueles que chegavam Até Jesus Cheio de méritos Cheio de diplomas Cheio de boas obras Se sentiam ofendidos Se sentiam ofendidos Por essa palavra Mas aqueles que entendiam Quão pecadores eram Abraçavam essa palavra Abraçavam essas boas novas E passavam a viver Esse evangelho Quem é você Diante de Jesus hoje? Quem é você Diante de uma palavra Como essa? Ei Sabe o que você passou? Joga fora E nasce de novo Nicodemus Se você quiser ver O reino de Deus Você vai ter que começar De novo A partir da revelação De quem eu sou E não de tudo Que você aprendeu Essa é a verdade Do evangelho Ele tem uma página Em branco Para te dar Ele tem uma vida Nova Para te dar A proposta dele É nascer De novo E começar Do zero Ele vai lançar O que foi O que está para trás No mar do esquecimento E vai te dar Uma nova vida A partir de agora Essa é a verdade Do evangelho E o Tim Keller Conclui dizendo assim Por que será Que muitas vezes Dos bancos Da nossa igreja Com as nossas pregações Religiosos Estão confortáveis Sentados E os pecadores Não entram Nos nossos prédios Ele conclui dizendo Provavelmente É porque a gente Não prega a mesma coisa Que Jesus pregava Porque se pregássemos As prostitutas Da nossa cidade Estariam abraçando A nossa mensagem E os religiosos Iam querer Nos apedrejar O que Paulo está dizendo Para nós Aqui É que não existe Mérito nenhum Em nós Em relação ao novo Nascimento Se tornar filho De Deus É graça Assim como Se tornar filho Do Josué Foi graça Se tornar filho Da Rose Foi graça Eu nasci Não escolhi nascer Ninguém que está aqui Escolheu nascer Ele está dizendo Nascer de novo É a mesma coisa Não há mérito nenhum Em você Foi ele Que te alcançou Foi ele Que veio atrás de você Foi ele Que se revelou A você E você Nasceu de novo E está clamando Aba Aba pai Agora Deixa eu te mostrar Um texto Que eu confesso Que quando eu li Eu fiquei intrigado Abre comigo Mateus 5 Sermão da montanha Verso de número 43 Mateus 5 43 Olha só o que diz Mateus capítulo 5 Verso de número 43 Jesus Jesus Dizendo aqui No sermão da montanha Ele fala assim Vocês ouviram O que foi dito Ame o seu próximo E odeie o seu inimigo Eu porém lhes digo Amem os seus inimigos E orem pelos que perseguem vocês Para que vos torneis Filhos do vosso pai Que estás nos céus Presta atenção Jesus está dizendo assim No sermão da montanha Ei Vocês ouviram o que foi dito aí? Ama seu amigo Odeia seu inimigo Eu porém vos digo Ame os seus inimigos E ore por quem te persegue Para que vos torneis Filhos Do vosso pai Que estás nos céus Aí eu falo assim Para Jesus Jesus Sua teologia está errada Jesus Porque Paulo me ensinou Que é pela graça Que é mediante a fé Que eu nasci de novo Eu não tive escolha Como é que você está me dizendo Que para se tornar Filho de Deus Eu tenho que amar meu inimigo E orar por quem me persegue Gente É difícil amar amigo É difícil amar primo É difícil amar irmão Quanto mais inimigo É difícil ter uma vida de oração Pelos irmãos Quanto mais orar por quem te persegue E se você olha os outros textos Ele vai falar Ei Se alguém te bater numa face Dá outra Ele vai falar Se alguém tentar roubar A sua capa Dá também a túnica E aqui gente Quando ele fala em inimigos Não é igual hoje Que você está brigado Com alguém do seu serviço Que falou mal de você Não Inimigos no contexto deles Eram os romanos Ou seja Aqueles homens Que haviam dominado sobre ele Cobrando impostos abusivos dele Quando eles não pagavam Espancavam eles Ele está falando Ame Esses romanos Ore Por esses que te perseguem Ou seja Interceda por eles Para que vos tornei Filhos Do vosso Pai que estás nos céus Agora Toda vez que você encontra Uma tensão como essa A impressão que dá É que o sermão da montanha Está falando uma coisa E que lá em Romanos Está falando outra coisa Toda vez que você encontra Essa tensão Na verdade A maioria das vezes É a pobreza Do português Por quê? Porque a palavra Filho de Deus Em Mateus 5 Não é a mesma palavra Para Filho de Deus Em Romanos 8 Em Romanos 8 Quando Paulo diz Que o Espírito Testifica O nosso Espírito De que somos Filho de Deus A palavra ali é Tecnon De Deus A palavra Tecnon Significa Filhinho de Deus A palavra Tecnon É usada Para uma criança Para um bebê Quando alguém Ovia um bebê Quando alguém Tinha um filho Criança Se chamava ele De Tecnon Ou seja Olha o que Paulo está dizendo O Espírito Santo Testifica o seu Espírito De que você é Um filhinho de Deus Tanto que ele diz Que clama Abba Abba Agora em Mateus Capítulo 5 Quando Jesus diz Ame o seu inimigo Ore por quem te persegue Para que vos torneis Ruiós de Deus E o que é Ruiós? É filho maduro De Deus Presta atenção Ame o seu inimigo Ore por quem te persegue Para que vos torneis Filhos maduros De Deus Aqui Jesus não está falando Sobre nascer de novo Jesus está falando Sobre amadurecer O que eu quero dizer Com isso gente? Se tornar um Tecnon Um filhinho de Deus É graça É obra do Espírito Se tornar um Ruiós Tem a ver com o preço Que você está disposto A pagar Com o Espírito Que habita em você Tem a ver com o tanto Que você está disposto A se negar Tem a ver com Amar inimigo Orar por quem te persegue Tem a ver Com dar a outra face Tem a ver com Andar a segunda milha Para que nos tornemos Os filhos maduros De Deus E por que eu estou falando isso? E por que nós vamos falar disso Nesse mês de novembro? Sobre amadurecer Sobre se tornar Os Ruiós de Deus Porque o lance É que Tecnon Não muda nada Na sociedade Eu não sei se você Olha para isso Mas se você olha Para os números Da igreja hoje Gente, são surpreendentes Na verdade Nós estamos vivendo Uma onda E o que nós chamaríamos De um avivamento De evangelismo Gente, olha o tanto De gente que tem aqui No terceiro culto Do nosso dia O que é isso? Isso é uma onda É um avivamento De crescimento De evangelismo Eu não sei se vocês Têm experimentado isso Mas a galera Está pedindo Para você falar De Deus para ela Antes Eu lembro Que na minha época De criança Era vergonhoso Falar que era crente Você sofria Um bullying Por ser crente Têm os meninos Que ficavam correndo Atrás de mim Na rua De bicicleta Para me bater E me xingavam Sabe de o que? Filho de pastor Olha que xingamento Terrível Hoje em dia As pessoas estão pedindo Para ir na igreja Pedindo para você Convidar elas Pedindo para você Falar de Deus Para elas Pedindo oração Existe uma onda De evangelismo E isso é do sul Ao norte Gente Todo lugar que você vai Tem igrejas Abarrotadas De gente Porém São igrejas Lotadas De tecno Por que que muitas vezes Você entra na igreja E fala Meu Deus Que caos É esse aqui Meu irmão Você já foi Numa escola Que tem 700 alunos Criança Hã? Você já foi? Fica ali no recreio Dando uma olhadinha É um caos Meu irmão É um desespero É um Deus Os acuda Naquele lugar Por que? Porque é um ajuntamento De crianças Quem está entendendo O que eu estou falando aqui? E o problema É que criança Não muda nada Na sociedade É por isso que a gente tem Esse avivamento De evangelismo Só que os índices De divórcio Os índices De violência Os índices Não alteram Os índices De abuso infantil Os índices De violência Contra a mulher Não alteram Por que? Porque criança Não muda nada O que nós lemos ali Em Romanos 8? A natureza Aguarda Com expectativa A manifestação Dos Ruiós De Deus A natureza A natureza Aguarda A manifestação Ou seja Que os filhos Maduros De Deus Apareçam Em Bragança Paulista Porque quantas Pessoas você conhece Que nasceram de novo? Muitas Quantas pessoas você conhece Que dão a outra face? Quantas pessoas você conhece Que amam os inimigos E oram por quem Perseguem elas? Precisa se levantar Os filhos E filhas Maduras De Deus Porque gente Volta ali Romanos 8 Comigo Olha o que Paulo E através do Espírito Santo Ousa escrever Presta atenção No verso De número 15 Perdão Verso de número 17 E se somos Filhos Somos também Herdeiros E mais ousado Ainda Co-herdeiros De Deus Com Cristo Paulo está Dizendo assim Olha Se você Recebeu o Espírito Santo Se você Nasceu de novo Você é Herdeiro De Deus Você é Co-herdeiro Com Cristo Ou seja Tudo que Jesus Tem Você tem Ah meu irmão Você não está nem entendendo O que eu estou falando É como se eu perguntasse assim Quem aqui Gostaria De ser herdeiro Do Bill Gates Eu não Porque eu sou Herdeiro Daquele que Criou o Bill Gates Daquele que Criou Todas as coisas Daquele que Inspirou um cara Para fazer o Windows Daquele que Inspirou um cara Para fazer a Apple Nós somos Herdeiros Dessa mente Que é dono Do ouro Da prata De todas as coisas A pergunta é Por que Sendo herdeiro De Deus Vivemos da forma Que vivemos Por que Temos privações Como que um herdeiro De Deus Está passando privações Como que um herdeiro De Deus Está mendigando as coisas Como que um herdeiro De Deus Está passando por isso Porque o que está Escrito em Gálatas O que Paulo Coloca em Gálatas Um herdeiro Quando é de menor Nada difere De um escravo Porque Deus Não deixa Imaturo Por a mão Na herança É tudo seu Mas você não pode Acessar Porque você se Recusa a crescer É como se Eu tivesse em casa Um carro Que eu comprei Para o Davi De seis anos Mas ele não pode Por a mão Nesse carro Enquanto ele não crescer Porque o carro Antes do tempo Seria a morte Para ele Quem está entendendo? A herança Era do filho pródigo Mas como ele pegou Antes Foi maldição Na vida dele E não benção Gente é tempo De crescer Porque tem uma herança Tua Reservada Mas é somente Os filhos maduros Que acessam A serança É somente Os ruios de Deus Que acessam A serança E deixa eu te falar Uma coisa As universidades Estão clamando Pela manifestação Dos filhos maduros O Brasil Está desesperado Aguardando A manifestação Dos filhos maduros De Deus Nesse lugar Nós não precisamos De um prefeito Evangélico Nós precisamos De um ruios No governo Um filho Maduro De Deus Tua pergunta Nessa noite É Como é que faz Para amadurecer? Como amadurecer? Primeiro A primeira coisa Que eu vou falar Para vocês É o que eu falo Para o Davi E para a Luísa Talvez foi a frase Que eu mais falei Para o Davi E para a Luísa Na minha vida Que é a seguinte Se não comer Não vai Crescer Você não ouviu Essa frase? Pelo amor de Deus Se você não comer Você não vai crescer Uma das frases Que eu mais falei Na minha vida Para o Davi E para a Luísa É come Tudo Come tudo Quero nada No prato Come tudo E eu descobri uma coisa Abindo um parênteses Aqui gente Eu descobri uma coisa Quem é a culpada Disso daqui É a dona Rosemary Que ela programou Minha mente Para comer tudo Hoje nós estamos Tendo que falar Pare de comer Deixe o prato De lado Já percebeu? Gente Eu estou Num restaurante Você pede o prato Você não sabe direito O tamanho que vai vir o prato Você coloca a comida Você começa a comer Você já percebeu Que tem uma hora Que você já está cheio E você continua comendo Até acabar Por quê? Porque tem uma programação mental Na sua cabeça Que não pode ficar nada no prato E você olha para alguém do lado Deixando alguma coisa no prato Você fica desesperado Não, isso é pecado Pecado é o tanto Que você está comendo Boca de lixeira Qual é a primeira orientação Que eu daria para vocês Não tem outro jeito Só cresce Comendo E é comendo Não bebendo leite Hebreus vai dizer o seguinte O autor de Hebreus vai falar Eu gostaria de dar Alimento sólido Para vocês Mas vocês ainda não saíram Do leite Leite ali É referência A leite materno Alimento sólido Ali é referente A carne Proteína Então O que o autor de Hebreus Está dizendo Naquela igreja Ele está dizendo o seguinte Tem uma diferença Tem um alimento Que é leite E tem um alimento Que é alimento sólido Agora A gente sempre Olhou para isso Então se você já ouviu Falar disso Talvez você tenha Essa interpretação O que é leite Leite É assim Quando alguém Traz um Uma pregação Mais simples Quando alguém Fala assim Jesus te ama Tem um plano Na sua vida Aí você fala Foi legal Mas foi um leitinho Foi um leitinho Gostosinho Devocional Agora Quando alguém Traz Uma revelação Profunda Que você nunca Tinha visto Na sua vida Explica lá O original Explica O apocalipse Vem o Leandro Vieira Vem o Subirá Vem o Hernandes Dias Lopes Aí você ouve Aquela mensagem Você fala Meu Deus Isso aí foi uma feijoada De Deus Até tuíta Meu Deus Hoje nós comemos Uma picanha Do Senhor Aqui Porque a gente Entendeu Que leite E alimento Sólido É a profundidade Da revelação Mas posso te propor Uma outra interpretação Qual é a diferença Entre leite E como eu disse Uma referência A leite materno E alimento Sólido A diferença Não é a profundidade Da revelação A diferença É Quem processou O alimento Para você comer Presta atenção O que é leite? Leite é um alimento Que alguém Processou E jogou Na sua boca Seu trabalho é o que? Engolir ou não? Hã? Quem está entendendo? Leite é um alimento Que alguém Processou E só joga Na sua boca E você só engole Isso é leite Então eu quero te propor Que todas as pregações Que você ouviu Na sua vida São leitinho Por quê? Porque alguém Processou E jogou Na sua boca O que é alimento Sólido É o alimento Que você caçou Que você preparou Que você mastigou E que você Está tendo que digerir Então Então todas as vezes Que você Veio num culto Você recebeu um leite Todas as vezes Você abriu o Youtube E assistiu algo Foi leite Mas todas as vezes Você entrou no quarto Abriu esse livro Sozinho Você estava atrás De alimento sólido Quem está entendendo O que eu estou falando? Por quê? Porque quando você vai Com esse livro A sós No seu quarto Meu irmão Você vai ter que caçar Não é simples Não é fácil Dói É penoso Você lê a frase E não entende Você lê de novo E lê de novo E pergunta para alguém E volta e lê de novo E quando você volta Depois de um ano Para ler de novo Está tudo diferente De novo Só que você está caçando Você está mastigando E as vezes É carne dura Entendeu? Para você tirar um caldo Ali você tem que mastigar muito Você tem que ficar um dia inteiro Uma semana Mastigando um versículo Para sair Só que isso é alimento sólido Deixa eu te falar Qual é a diferença De um crente imaturo E um crente maduro É o tempo a sós dele Com Deus na palavra Não tem outro segredo Gente Não tem mágica Gosto muito de uma frase Do Leandro Vieira Evento nenhum Pode fazer O que somente o processo Pode realizar na sua vida Não tem mágica É quantos anos faz Que você está debruçado Nesse livro Diariamente Buscando Buscando Mastigando 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 Entenda uma coisa Gente Eu não estou dizendo Contra o leite Por quê? Porque todos nós Só passamos pelas primeiras etapas Da vida Por causa do leite É necessário Compartilhar com alguém Agora Você tem que Transicionar Meu irmão Se você quer ir Para a próxima fase Você tem que Transicionar Daquele que é Sustentado Pelo alimento De alguém Para aquele que Prepara o próprio alimento E que vai passar A sustentar Alguém Depois Sabe o que o autor De Hebreus fala? Já era para vocês Serem pais Já era para vocês Estarem ensinando E vocês ainda estão no leite Se a gente olha Para uma pessoa Na igreja Dois anos Dois anos de convertida Já está madura Fazendo um monte de coisa E voando E você olha o outro Tem quinze anos na igreja E não amadureceu Qual é a diferença Gente? Isso aqui Pode procurar Esse cara de dois anos Está morrendo de fome E está todo dia Na palavra de Deus Lá comendo A sós Sabe quando Que isso Mudou a minha vida Mexeu comigo Um dia que eu estava ouvindo Eu sempre fui muito Viciado em ouvir pregação Gente Sempre amei ouvir pregação Eu ouvia muita pregação E foi meu pai Que me passou esse vício Dentro da fita cassete Eu ficava ouvindo Pregação 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 Quando chegou o Youtube Então meu irmão Tinha dia que eu ouvi Umas três pregação no dia E aí Um dia eu estava Ouvindo uma pregação Do pastor que eu amo muito Pastor Francis Chan E aí ele disse assim Que ele estava em casa E apareceu dois testemunhos de Jeová Na porta dele E aí ele deixou os caras entrar Falou Vem entra aí E tal E eles começaram a compartilhar A doutrina dos testemunhos de Jeová E ele falou assim Pô deixa eu compartilhar um negócio Para vocês também Eu falo com Deus Deus me ouve e responde Aí os dois já ficaram meio assim Aí ele começou a contar testemunho Pô Tem um dia Que eu orei Aconteceu isso Outro dia eu orei Na hora Aconteceu tal coisa Outro dia eu orei Aconteceu tal coisa O testemunho de Jeová mais velho Vendo que o mais novo Já estava se enrolando ali Na pregação do pastor Ele falou Não, vamos embora Vamos embora Que a gente tem outras casas Para visitar Aí o pastor Francis Chan Falou assim Vou andar na rua com vocês E foi atrás deles E continuou contando testemunho Continuou contando testemunho Chegou uma hora que os dois pararam Viraram para ele e falaram Tá bom O que você é? Você é esse espentecostal maluco? O que você é? Aí ele falou Cara, não sou nada Eu só sou um homem Que lê a palavra E faz o que ela manda Só Só isso Simples Leio e faço É só isso Aí ele disse Que aqueles testemunhos de Jeová Olharam para ele E falaram assim Esse é o seu problema Porque você não pode entender esse livro Se um dos nossos líderes Não explicar para você O Francis ficou indignado Com aquela resposta E falou Não, não, não Esse é o problema de vocês Por quê? Porque como vocês sabem Que os líderes de vocês Não estão mentindo para vocês E a pergunta dessa noite É essa Como você sabe Que eu não estou mentindo para você Entenda o que está em jogo Não é o seu domingo à noite Está em jogo a sua vida eterna Você vai pôr a sua vida eterna Na mão de um barbudo Que falou alguma coisa no domingo Porque estava com o microfone Num prédio alugado Quero desafiar você E ele disse isso Para o Seu Exame de Vé Eu quero desafiar você A pegar esse livro Ir para a sua casa Ler E chegar na mesma conclusão Que os seus líderes chegaram Seberiano O que você falou? Romanos o quê? Está mesmo escrito? Será? Conferir na palavra Porque é o nosso destino eterno Que está em jogo aqui Meu irmão Aí ele disse Que aqueles dois Meio atordoados Falando Tá bom Falaram que ia ler A Bíblia Por eles mesmos E aí O Francis conta Que ele voltou para casa Tipo Todo todo Vencia essa batalha teológica Aí chegou em casa O Espírito Santo Ministrou o coração dele Falou Você foi injusto Com aqueles dois Por quê? Porque um monte de coisa Você só sabe Porque você ouviu Dos seus líderes Não porque você comeu Aquele dia Eu tomei uma decisão Eu vou reler as escrituras Tomando as minhas próprias decisões Vendo as minhas próprias conclusões Eu quero saber Quem é o Espírito Santo O que é a igreja O que é o Evangelho Quem é esse Jesus Quem é esse Jeová Quem é esse Deus Eu vou ler as escrituras E eu lembro que eu fiz um propósito Três meses Sem internet Sem televisão E eu não li nenhum livro Nesses três meses Somente a Bíblia Para tirar as minhas conclusões Desse livro Foi os três meses Que eu mais cresci na minha vida E eu ouso dizer para você Que foram os três meses Em que iniciaram o meu ministério Porque eu falei Cara, eu vou comer esse livro Por mim A sós E um monte de coisa Que eu nunca tinha visto na Bíblia Eu passei a enxergar Só tem um jeito de crescer, gente Ou o primeiro jeito de crescer É se você se debruçar Sobre a Palavra de Deus Se você tiver tempo A sós com Deus Diariamente na Palavra É o jeito que você mais vai crescer É mais do que qualquer congresso Qual que é conferência Qual que é seminário Qual que é escola É você O Espírito Santo O autor das Escrituras No seu quarto E a Palavra de Deus Segundo Segunda forma de crescer Olha só Romanos 17 Diz assim, olha E se somos filhos Somos também herdeiros Então aqui filhos É tecnom Ok? Filhinhos Imaturos Se somos filhinhos Somos também herdeiros Herdeiros de Deus Cordeiros com Cristo Se com Ele sofremos Para que também com Ele Sejamos glorificados Verso 18 Porque para mim Tenho por certo Que os sofrimentos Do tempo presente Não podem ser comparados Com a glória A ser revelada em nós Verso 19 A ardente expectativa Da criação Aguarda a revelação Dos ruios De Deus Presta atenção Verso 17 Diz Sobre o tecnom Verso 19 Diz sobre os ruios Então verso 17 Ele está em filhinho Verso 19 Ele é um filho maduro Minha pergunta é O que tem no meio De um tecnom Para se tornar um ruios O que tem entre Tecnom e ruios Que faz ele viver Essa transição Verso 17 Filhinho Verso 19 Filho maduro Então É o que está No verso 18 Que está no meio Diz assim Porque para mim Tenho por certo Que o sofrimento Do tempo presente Não podem ser comparados Com a glória A ser revelada Em nós Gente Como amadurecer O que faz Uma pessoa Crescer E amadurecer Fala comigo Sofrimento Diga Amém Sofrimento É o que nos faz Amadurecer E aí nós vivemos Um problema Porque nós Estamos sendo Treinados Para fugir De sofrimento Durante toda a nossa vida Gente Qual é A diferença Entre uma criança E um adulto A diferença Cortar sofrimentos Por um bem maior Uma criança Não consegue Ficar acordando De madrugada Para ajudar O irmãozinho Um adulto Perde várias noites Para cuidar De uma criança Quem está entendendo A nossa capacidade Ou a forma Que a gente lida Com o sofrimento Revela a nossa maturidade Ele está dizendo Que estes sofrimentos É que transicionam Alguém de técnão Para ruios É claro gente Que eu não estou dizendo Que é para você Ser um sadomasoquista Eu não estou dizendo Para você ir em direção Ao sofrimento Não estou dizendo Que você pega aquele cara Que trai todo mundo E fala Quer namorar comigo? Não estou falando disso Eu estou dizendo Para você Que quando o processo Chegar na sua vida Você não correr Dos processos de Deus Sabe Muitas vezes Eu estava conversando Com jovens Aconselhando jovens Cuidando de jovens E aí esses jovens Chegavam em seus primeiros Empregos E falavam Douglas É muito difícil Meu gerente Falou isso Meu gerente me humilhou Meu gerente Falou não sei o que Tem um cara mala Querendo me trair Estou pensando em sair Sabe o que eu falava? Não Você está no lugar exato Porque é esse gerente Que vai transicionar você Para filho maduro de Deus É esse sofrimento É essa calúnia Que vai fazer você Virar filho maduro de Deus Para de correr Dos processos de Deus Para de correr Dos sofrimentos Nós aprendemos hoje Gente Vários analgésicos Vários analgésicos Vários anestésicos A comida virou um anestésico Para a gente Os joguinhos viraram um anestésico Para a gente Os seriados viraram um anestésico Para a gente Quando começa o sofrimento Você corre para o Netflix Cara O que Deus está falando Ei Eu preciso da manifestação Dos filhos maduros de Deus Abraça o sofrimento Eu lembro que Quando a Luísa tinha seis meses Ela ficou doente E ela começou com uma virose Vomitar Diarrega E não passava Não passava Aí nós levamos ela no hospital Aí chegou no hospital Aquela notícia terrível Seu filho vai ter que entrar no soro Sua filhinha De seis meses Vai ter que entrar no soro E aí A Val Muito sábia Falou Não, vai lá você Para eles colocarem a agulhinha No braço dela E ela estava lá Resolvendo alguma coisa Os papéis Aí eu estava lá Aí a enfermeira Duas enfermeiras Pegaram o bracinho dela Que era desse tamanho E ela estava desnutrida Naquele momento E começaram a enfiar uma agulha Tentando achar uma Uma veia microscópica Desidratada Perdão Não desnutrida A mãe ali já ficou desnutrida Que isso O que vão pensar Desidratada Você que estava julgando a gente Nesse momento Desidratada E aquela E ela enfiando a agulha E meu irmão A Luísa De seis anos Olhando para a minha cara E berrando Berrando Com todos os pulmões E aquelas duas ali Ai não achou Ai não deu Vamos aqui Vamos tentar aqui E tal E furando ela E ela berrando E olhando para a minha cara Olhando para a minha cara E eu lá Olhando para a cara dela E ela olhando para a minha cara E eu sei o que ela estava pensando Por que você não Tira esses monstros De cima de mim Que tipo de pai é você Que estou passando Essa dor terrível Estou enfiando Um objeto Aqui no meu braço O que é isso E sabe o que eu fiz Nada Por que Porque aquilo que a Luísa Achava que eram monstros Era a cura dela Talvez você fique se perguntando Por que Deus não responde Muitas das minhas orações Porque as suas orações Muitas vezes É para ele espantar Alguns monstros Que você entendeu errado Não são monstros São a sua cura Você está pedindo Para Deus te tirar De lugares Achando Que é uma prisão É um hospital Você está pedindo Para Deus te livrar De sofrimentos Que você acha Que vai te matar Não vão te matar Vão te curar Você precisa ser curado Você precisa ser liberto Você precisa amadurecer Só que é somente Se você abraçar Os processos de Deus Na sua vida Esse ano Na conferência O tema da conferência Vai ser Second floor Que quer dizer Segundo andar O que nós queremos ministrar Na conferência esse ano Existe um segundo andar Existe um próximo passo Existe um outro lugar Para a gente alcançar A gente Só que o que Deus Falou com a gente Sobre isso É que no reino de Deus Não existe elevador Só tem escada Se você quiser entrar Nesse lugar Você vai ter que enfrentar A dor De subir degrau Por degrau Até chegar lá E eu não sei Se você já reparou Num prédio Quando você está lá No primeiro andar É tudo lindo Tem o piso Tem a pintura Da parede Tem quadros Tem ar-condicionado Tudo lindo Quando você entra Na área da escada Você já reparou Que nem piso Os caras põem lá Os donos dos prédios Pensam Onde nós vamos economizar Já sei Na escada de emergência Não tem piso Não tem pintura Não tem ar-condicionado Geralmente é um calor Dentro daquelas escadas E geralmente tem Uma luzinha amarela Que dá a impressão Que o It vai aparecer A qualquer momento Te pegar naquele lugar E as vezes Quando a gente chega Nessa parte da escada A gente pensa Não, isso aqui não é de Deus não Melhor é eu voltar Para o primeiro andar Que é muito mais confortável Você está disposto A passar pelos processos De Deus Você está disposto A abraçar Os processos de Deus Cara, o que Deus Está falando para a gente Em novembro É que é um mês Não que você vai Ficar maduro Mas que Ele vai te Matricular Na escola da maturidade Você está disposto A entrar? Cara, os filhos Maduros de Deus Precisam se manifestar Na nossa nação Os filhos Nós temos que nos levantar Como filhos maduros De Deus Mas é só se a gente Abraçar os processos De Deus Sabe gente Qual é a diferença Do Davi Hoje o Davi Está com seis anos Para o Douglas Que tem trinta e um anos Qual é a diferença Do Davi de seis anos Filho do Douglas Para o Douglas De trinta e um anos Filho do Josué E a diferença é muito simples Toda vez que o Davi Eu estou numa sala Eu estou lá Eu estou ali sentado Eu estou na sala Da minha casa sentado O Davi entra no ambiente Ele vai falar a mesma coisa Pai, me dá Me dá não sei o que Pai, você não compra Para mim não sei o que Pai, você não Eu vi um negócio lá Na TV Pai, eu vi um negócio Do Youtube Você não me dá Pai, quantos dias Falta para o Natal No Natal você me dá Não sei o que Pai, você não pega Um leitinho para mim Pai, você não faz Um suco lá para mim Pai, você não pega Um biscoito lá para mim Pai, você não sei o que lá Eles não podem me ver Que eles vão pedir Alguma coisa E sabe de uma coisa Não tem problema Por quê? Porque é a fase De receber Por que que a gente faz Nós pais todos Fazemos amarradaço Porque a gente sabe Que tem prazo Para eles irem embora Tem data Eles vão crescer Eles vão amadurecer Eles vão virar marido Esposa Por que que a gente Limpa bumbum Sem problema nenhum Porque vai parar O problema é se alguém Chegasse e falasse Vai limpar o bumbum dele 80 anos Aí nós íamos ficar desesperados Mas a gente sabe Que é um período De dar É um período De nos doarmos Por esses seres Que estão crescendo Então o Davi Entra no recinto Falando me dá Qual é a diferença Do Douglas Quando entra na sala E o Josué está lá É que a abordagem muda Eu não chego na sala E falo Pai, faz um leitinho Lá pra mim Eu falo Pai O senhor quer um suco? Pai, o senhor quer um café? Pai, o senhor está precisando De alguma coisa? Pai, de que maneira Eu posso te servir? Porque a transição De Tecnon Pra Ruiós É que você para de pedir E passa a oferecer Você para de receber E passa a dar Que eu quero ministrar O coração de vocês Nessa noite O que Deus vai fazer É mudar As nossas orações Porque um Tecnon Escorrega da cama Já assim Nem abre o olho Já escorrega de joelho E começa Pai Me dá Pai Pai Abençoa lá a prova Pai Abençoa o serviço Pai Me ajuda Não sei o que Pai Eu estou cheio de problema Pai Olha a minha dor Minha ferida Minha unha Olha pai O meu namoro Pai Me ajuda Agora quando um Ruiós Acorda Ele já cai de joelhos E fala Pai O que o Senhor Vai fazer hoje Pra eu me juntar Ao Senhor Pai Qual é a Tua vontade Pra que eu realize Ela na terra Não é pai Olha pra minha vontade Olha pro meu desejo Olha pra minha dor É pai Qual é a Tua vontade Qual é o Teu desejo E qual é a Tua dor Pra eu ser alívio Do Senhor Aqui em Bragança Paulista Você vai parar De levar Suas lágrimas Pra Deus Pra perguntar Deus O que te causa Lágrimas Pra eu ser o consolo Em Bragança Paulista Você teria coragem De orar Compartilha comigo Os Teus sofrimentos Senhor Eis-me aqui Envia a mim Nesse lugar Você teria coragem De orar Senhor Deixa eu ver O que está acontecendo Em Bragança Revela pra mim Deixa chegar A informação Pra mim Pra eu ser A solução Do Senhor Neste lugar Porque a diferença De um Tecnon Pro Ruiós É que Tecnon Causa problema Ruiós Resolve problema Você passa De demanda Pra recursos Gente Hoje E não só hoje Nos próximos domingos Nós estamos fazendo Três cultos Você tem noção Da mobilização Que é necessária Pra gente fazer Três cultos E por que Nós estamos fazendo Porque muita gente Aqui ainda é demanda Mas nós cremos Que você vai virar Recurso Muita gente aqui Ainda vem Com seus problemas Mas nós cremos Que você vai se levantar E você vai ser A solução Para as coisas Em Bragança Paulista Muita gente aqui Veio ferido E nós cremos Que você vai ser curado E você vai curar Outras pessoas Que estão feridas Você vai se levantar Como filho e filha Maduro do Senhor Chega de dar trabalho Vamos começar A resolver os problemas Subirá um dia Disse pra mim Falou Douglas Você percebeu Que os caras Estão tendo Muito menos filhos Por que? Porque se mudou O entendimento Sobre filhos No passado As pessoas tinham Muitos filhos Porque no passado Entendia-se Que filhos Era recurso Ter dez filhos Era ter dez Mão de obras Na fazenda Pra ajudar Ter filhas Era mais mulheres Ajudando em toda A demanda Da casa Da demanda Da fazenda Ter muitos filhos Era quando tivesse Que brigar com alguém Vinha todos os filhos Junto Agora mudou Agora a filha É gasto Agora a filha É demanda Vai ter mais filhos Não, não, não Filho caro demais Não estou em condições De ter filho Porque filho É muito caro Porque a gente Está com essa mentalidade Dessa infantilidade eterna Dessa adolescência eterna Onde alguém existe Só pra sugar 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 Ei Quando a gente vai se levantar Como recurso Como lucro Pra Deus Chegou a nossa hora Chega De mimimi Chega de Vem a mim Chega de ser A sanguessuga Porque Jesus disse Melhor é dar Do que receber Sabe quando você Vê alguém maduro É quando essa pessoa Tem mais expectativa No dia de dar presente Do que no dia De receber presente Sua mãe Provavelmente Tem mais Ansiedade Em guardar o presente Que ela quer te dar Do que esperar o dia Que ela vai receber Um presente de você Porque gente madura Ama Dar Ama dar Ama distribuir Deus quer nos colocar Nesse lugar De Ruiós Dos filhos maduros De Deus Mas você precisa Comer E abraçar Os processos de Deus Na sua vida Fica de pé Comigo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma